Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Anoar e tem duas coisas que me definem, louca dos aplicativos e organizada. Tudo que eu vou fazer, eu faço lista, eu escrevo, eu anoto, eu planejo, então quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou super organizada, talvez até demais, será? Nah. E eu acredito que os aplicativos tornam a nossa vida muito mais fácil e, cara, existe aplicativo para tudo quanto é coisa. Para a organização, claro que não ia faltar, então sem mais delongas, vamos lá começar essa lista. O primeiro aplicativo dessa lista é um aplicativo que eu comecei a usar na faculdade, porque chegou um momento que eu fiquei cansada de ficar carregando um monte de coisa na minha mochila. Eu trabalhava durante o dia, então eu saía do trabalho e ia direto para a aula, eu levava marmita. Inclusive tem aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cards, vídeo de como eu fazia minha marmita para a semana inteira. E aí eu ainda tinha, sei lá, garrafa d'água, e ainda tinha, sei lá, um livro da faculdade, e ainda tinha o caderno, né? Eu sempre tive aqueles cadernos de 10 matérias, até às vezes de 20 matérias. Então chegou uma hora que eu cansei, cansei. E aí entrou na minha vida o OneNote. Eu lembro que eu usei o OneNote no oitavo, no nono e no décimo período. Então eu fazia vários caderninhos dentro do OneNote. Dentro de cada caderninho eu abria uma, sei lá, uma página para cada aula, não, para cada matéria, né? Tinha o caderninho do período, aí tinha um caderninho, uma paginazinha para cada matéria, e dentro das matérias tinha uma paginazinha para cada aula. Eu ia anotando, né, as aulas, botava o celular em cima da mesa e ia anotando, ia digitando. Como se fosse um tablet. Acho que se você tiver um tablet vai ser melhor ainda. Eu gostei muito do OneNote porque, não apenas por causa dessa organização que tem os caderninhos, as páginas e tal, e isso facilitava muito organizar as matérias e as aulas separadinho, tudo certinho, com data, mas também por causa das ferramentas de anotação. Para usar o OneNote você pode tanto usar o celular, o aplicativo para celular, quanto também no navegador. Você vai lá, eu uso o Google Chrome, você pode acessar pelo computador, então fica tudo sincronizado. O que você faz no seu celular você também vai poder acessar pelo computador e vice-versa. E as ferramentas de anotação tem marca-texto, tem lápis, né, você pode rabiscar alguma coisa se você quiser, e tem várias cores, você pode adicionar foto, você tem ali negrito, itálico, você pode aumentar o tamanho da fonte. Enfim, dá para fazer muita coisa para deixar o seu texto ali, ó. Eu recomendo demais você que está procurando uma coisa leve para ser o seu caderno. Outro aplicativo que esse, ó, eu uso desde o meu primeiro smartphone, que deve ter sido aí uns 10 anos atrás. Mas menina, sim, pois é. Que é um calendário. A gente tem, claro, o calendário do Google, que muita gente usa, muita gente gosta, mas eu não consegui me adaptar bem com esse calendário, que vem nos celulares, o meu, por exemplo, aqui é Android, tá? E esse aplicativo foi o Jorte Calendar. Gente, Jorte Calendar. Não faço ideia como é que fala. Eu acho esse calendário maravilhoso, porque, primeiro, que ele tem um widget grandão. Eu boto uma página inteira no meu celular, só com o calendário do, né, o mensal. E nesse calendário você pode criar eventos, né, vai acontecer, sei lá, no dia 15, aniversário do fulano. Aí você bota lá, aniversário do fulano, e você pode botar um ícone, que eu sempre boto o bolinho de aniversário. É assim que eu lembro o aniversário de todo mundo. As pessoas ficam passadas que eu lembro os aniversários. É assim que eu lembro. Você me fala uma vez, eu vou lá e anoto. Nunca mais esquece. E no caso de aniversário, você pode botar pra repetir anualmente aquele evento. Tem vários ícones. Eu adoro ficar botando ícone, sabe? Eu sou muito visual. Então, cara, recomendo demais. Ele tem uma versão premium, mas eu só uso a gratuita desde sempre. Nunca me fez falta, sabe? Outro aplicativo que eu comecei a usar na faculdade, que era maravilhoso, que também segue essa linha, assim, de coisa visual, que você bota ali, pá, tá na sua cara, é o timetable. O timetable nada mais é do que uma tabela pra semana. Eu colocava na época da faculdade, cada dia da semana qual era a matéria, né, que ia ser a aula daquele dia. Sei lá, segunda é processo penal, terça é processo civil, quarta deontologia, quinta direito de família e sexta tributário. Ao lado tem os horários, né, tem horas, e você pode customizar essa tabela como você preferir. Você pode colocar quantas linhas você quiser, quantas colunas você quiser. Você pode colocar de segunda a sexta, ou de segunda a domingo, segunda a sábado. Você pode customizar os horários que ficam na lateral. Eu usava na faculdade, mas você pode usar, por exemplo, pra planejar a sua semana, planejar as coisas que você quer fazer ou tem que fazer toda semana. Segunda-feira você quer, sei lá, sete às oito, você quer ir na academia na segunda-feira. Aí de nove às dez você quer meditar. E até a hora do almoço você quer, sei lá, enfim. Você pode ir planejando horários, ou você pode colocar uma atividade por dia, pra cada dia da semana. É uma tabela muito, assim, customizável e personalizável. Tem ícones também. Ícone é muito importante. Aí tem aquele widget maravilhoso que você coloca lá na tela inicial do seu celular e você já vê a sua semana toda, né, as coisas que você quer fazer naquela sua semana. Outro aplicativo é um aplicativo que eu estou usando agora. Eu uso muito aqui pro canal esse aplicativo já, ó. O Trello é outro aplicativo incrível que você tem tanto o aplicativo pro seu celular, quanto o site no navegador do seu computador. Então, tudo que você faz aqui, você pode acessar pelo computador e vice-versa. No Trello você cria, eu acho que chama tabuleiro. Você cria tabuleiros, sei lá, blocos diferentes pra cada assunto que você quer organizar. Eu tenho um pro canal, eu tenho um pra coisas que eu compro pela internet, eu tenho um pra senhas. E dentro de... ok, você tem o bloco ali, né, vamos supor o bloco do canal aqui do YouTube. Tem ali o bloquinho do canal. Aí dentro desse bloquinho você pode criar várias colunas. Uma coluna são ideias. Outra coluna são vídeos que eu estou fazendo, que eu estou editando. Outra coluna são vídeos que já estão prontos. Eu também gosto muito que o Trello tem um esquema de etiquetas de cores. Então, cada etiqueta de cada cor, né, você pode criar as etiquetas e você coloca, sei lá, amarelo, está em processo de fazer. Laranja, eu tenho que escrever o roteiro. Rosa, tá editado. Sabe, eu acho muito bom o Trello. É uma ferramenta muito boa e gratuita. Outro aplicativo que eu também uso provavelmente desde que eu tive meu primeiro smartphone Android é o calendário menstrual. Eu gosto muito desse aplicativo por vários motivos. Pra começar, ele meio que faz um cálculo do seu ciclo mensal. Ele meio que faz uma previsão quando que vai vir sua próxima menstruação. O meu período é bem regular, então ele geralmente acerta. Geralmente, às vezes é um dia antes ou um dia depois. E aí, quando vem a menstruação, eu vou lá e boto, começou a menstruação hoje. Sim, gente, eu sou essa pessoa. Você pode colocar a intensidade dessa menstruação. Você pode colocar, sei lá, se você estava sentindo o seu seio dolorido em algum dia. Se você estava sentindo dor de cabeça. Se você estava, sei lá, com alterações de humor. Tem humores também. É um aplicativo muito completinho, que eu também nunca paguei nada dentro desse aplicativo. Você pode também colocar os dias que você tem relação sexual. Você pode colocar dias que você tomou pílula, dias que você tomou algum remédio. Especificar o que foi. Você pode escrever anotações, né? Digitar, claro. Mas eu acho um aplicativo muito, muito útil pra você, menina, garota. A menina jamais igualada. Que quer ali ter uma noção concreta do que está acontecendo no seu ciclo menstrual. Eu acho fundamental. Acho fundamental. A gente tem que conhecer o nosso corpo, tá? Um aplicativo que eu conheci no ano passado e que é o meu aplicativo do dia a dia, das tarefas do dia a dia. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer amanhã? Ah, isso eu tenho que fazer na sexta. É o Grid Diary. Esse aplicativo é muito bom. O Grid Diary, ele te oferece um... Como é que eu posso dizer? Uma aba do dia, uma da semana, uma do mês e uma do ano. Então você pode organizar ali. Eu meio que troquei o Bullet Journal pelo Grid Diary. Porque você tem como ali organizar o que você precisa fazer, o que você quer fazer num dia. Ah, essa semana, o que eu preciso me lembrar essa semana, né? De fazer. Aí tem ali a aba da semana. E no mês? Tem alguma coisa que eu tenho que ficar atenta esse mês? Você vai e bota ali também. E no ano, né? Eu gosto da aba do ano porque com ela você consegue refletir um pouco. Depois chega no final do ano, eu olho ali e eu fico pensando, né? Tudo que aconteceu e tal. Eu acho muito legal. E se você... Ah, eu não quero usar a aba da semana. Você pode tirar. Então é um aplicativo que dá bastante flexibilidade também. Ele tem uns modelos prontos. Caso você não queira ficar, sei lá, perdendo muito tempo, vamos dizer. Mas você pode customizar tudo. Você pode personalizar. Você pode usar emoji. Dá até pra você botar fotos, né? Nas coisinhas. Um aplicativo que eu descobri semana passada e que eu já estou, assim, amando. É um aplicativo chamado Notion. Ele é uma coisa, assim, meio parecida. Vamos supor que ele é uma mistura do Trello e do Grid Diary. Mais ou menos. Ele é bem completo, bem complexo até. E eu ainda tô me acostumando e me adaptando a ele. Porque tem... Mano, tem muitas possibilidades. Você pode usar os modelos que já vêm prontos. Você pode usar a sua criatividade, né? Se você já domina bem ali as ferramentas, você pode criar o seu próprio. O Notion eu tô usando somente para organização financeira. Principalmente pra anotar o que eu gasto, né? Todo dia. Eu comprei um bombom. Eu vou ali e eu anoto. Hoje eu fui ali e comprei incenso. Aí eu fui no Notion, anotei. Incenso no lugar tal, data tal. Paguei dessa forma e custou X. E uma coisa muito legal, porque eu tô usando o modelo que já tinha, né? O modelo pronto do próprio Notion. Você vai colocando ali os seus gastos, as coisas que você compra, que você paga e tal. E no final, embaixo, ele faz automaticamente uma soma do quanto você gastou. Então, acho muito maneiro pra você ter uma coisa visual ali te mostrando. Aqui, ó minha filha. Olha só quanto você tá gastando aqui, ó. Fica esperta. Às vezes a gente precisa disso na nossa vida. E o Notion pode te oferecer isso gratuitamente. O Notion também é um aplicativo que você pode ter o aplicativo no seu celular. E também acessar pelo navegador do seu computador. O último aplicativo da lista, que eu uso desde a faculdade também, é o clássico. É ele, Forest. Um aplicativo que te ajuda a organizar o seu tempo de concentração. O Forest, eu acho um aplicativo muito fofo, porque a proposta dele é que você plante ali a sua florestinha. Você quer estudar uma hora, você quer se focar em uma coisa tal uma hora. Você bota lá um timer de 60 minutos, seleciona ali qual arvorezinha você quer. Tá, você vai e planta a árvore. Aí a sua árvore vai ficar ali uma hora crescendo e tal. E nesse meio tempo, você não vai conseguir acessar certos aplicativos. Porque o Forest tem uma função de lista. Naquela lista você pode determinar quais aplicativos você ainda pode usar quando a árvore estiver plantada. E quais aplicativos você não vai poder acessar enquanto a árvore estiver plantada. Eu acho que isso ajuda bastante a manter o foco, porque coisas assim que são mais distrativas, você não vai poder acessar. Ao final, né, desse timer, você ganha algumas moedinhas. Aí você vai acumulando suas moedinhas. Com essas moedinhas, você desbloqueia outras árvores. Então você pode ficar diversificando a sua floresta, o seu bosque encantado. Mas então, gente, é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que algum desses aplicativos ajude e sirva pra vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito. Dá um like nesse vídeo. E um beijo. Se cuidem. E até o próximo.